Existe um exercício que vai trabalhar uma região chamada de glúteo médio, que é um exercício muito bom, tá? Pra você fortalecer musculaturas que envolvem o quadril. Então, por exemplo, pra quem tem algum problema de joelho, é um exercício muito eficiente. E pra quem, por exemplo, corre, corredores de forma geral, deveriam fazer esse tipo de fortalecimento. Vou falar hoje sobre esse exercício específico, que se você não faz ainda, deveria fazer em algum dos seus treinos, tá? Bora pro vídeo! Olha, quando nós fazemos agachamento, leg press, afundo, nós trabalhamos coxa, um pouquinho de posterior, glúteo. Só que existe um movimento que ele é mais específico, que ele é lateral, que é quando você pega e faz uma força pra fora, que ele vai estimular uma região chamada de glúteo médio. Mas a primeira coisa que eu preciso falar pra você, é que quando a gente fala glúteo médio, aí já começa as mulheres a imaginar o glúteo. Várias porções do glúteo e até aquele buraquinho lá do glúteo, ah, eu tenho um buraquinho no glúteo, ah, agora eu achei o exercício que vai tampar esse buraquinho. Não, você não achou não, não vai tampar esse buraquinho, tá? Não vai. Isso aí, essa depressão trocantéria é normal de ter, normal. Você pode até ganhar um pouco de massa muscular e tudo mais, mas nada vai tampar essa região. Não, não é igual o cimento que você taca lá, mete o reboco e não é assim que funciona o corpo humano, tá? Então, a depressão trocantéria tem. Tem pessoas que tem mais, tem pessoas que tem menos. Mas eu vou falar pra você aqui desse exercício que muitas vezes você faz achando que vai tapar esse buraco, mas não vai. Porém, é um bom exercício. Não só pra isso, mas pra dar estabilidade no movimento. Então, muita gente às vezes vai fazer um agachamento, principalmente mulheres que tem o chamado, a chamada tendência ao valgismo, que é o joelho pra dentro. Tem mulher que vai agachar, fecha o joelho. Aí, sobrecarrega, machuca o joelho, fala que agachamento machuca o joelho. Mas na verdade não. Às vezes tá faltando força de quadril, força de glúteo médio. Então, quando você fortalece seu glúteo médio, você vai dar mais estabilidade. Você vai conseguir agachar, mantendo mais a força, mais a estabilidade do agachamento, estabilidade do afundo, do leg press. Na hora de fazer uma corrida, você vai ter mais estabilidade pra aguentar o impacto. Se você tem problemas de joelho, você vai blindar mais o seu joelho, fortalecendo essa região. E como fazer esse exercício? É o seguinte, existem várias possibilidades. Uma delas é você fazer com elástico, você pode fazer até em casa mesmo. Você coloca no pé, vem no meu pé, tem uma diferença. Você não vai ficar com o pé um do ladinho do outro, assim, não. Um pé que vai fazer, ele vai ficar um pouco na frente. E aí você vai fazer o quê? Quadril pra trás, faz uma base. Faz uma base, como se fosse agachar. Se quiser, segure em algum lugar pra dar estabilidade. Você pode até amarrar na polia, se quiser também. E vai fazer uma força pra fora. E voltar. Só que qual que é o erro? Muita gente faz, aí às vezes faz na polia, ou não importa. Ou polia, ou elástico. Aí faz assim, ó. Vai fazer e faz assim, ó. Ou seja, compensa com o quadril. Não. Teu quadril tem que congelar. Estátua, estátua. Estátua. Não mexe mais nada. Só a perna. Força abdominal. Certo? Esse exercício trabalha glúteo médio. Como que você poderia trabalhar de uma outra forma? Por exemplo, se não for na polia, se não for no elástico assim, pode ser um elástico assim com alça, ó. Você pisa nele, ó. Inverte. Faz um X. Lembra de fazer, ó. Base. Tá? Não é pra ficar aqui assim de bobo, não. Que aí tem gente que faz assim. Fica parecendo aquele, sabe? Que quebrou a perna e tá engessado. Não. Base. Estabiliza tudo. Não deixa o quadril ir pro lado nem pro outro. Trava. Ó. Faz um lado, né? Depois faz o outro. Estabilizando sempre o quadril. Que vai trabalhar. Outra maneira de você fazer esse exercício. Inclusive, tem muito homem, né? Tem uns homens que são bobos, né? Tem uns homens que eu acho que, na verdade, é um pouco de insegurança sexual, né? Tem homem que fala assim, ah, esse exercício aí não sei não, hein? Pra bunda. Não, não vou fazer isso não. É por isso que depois você sofre de dor no joelho. É por isso que depois você não consegue ganhar coxa. Fica com aquelas perninhas de saracura. É o seguinte. De lado, você pode deitar. Em vez de ficar com a perna aqui assim, traz pra frente. Dá uma quebradinha no joelho. Força abdominal. Levanta. Controla. Você vai perceber o glúteo. Levanta e controla. Faz de um lado. Depois faz do outro lado. Dá pra fazer também em pé com a caneleira. Mas a caneleira, ela faz um peso pra baixo. Então é mais inteligente, é mais eficiente você fazer deitado. Porque como ela pesa pra baixo, ela vai fazer o peso constante aqui. Quando você tá em pé, ela tá fazendo o peso pra baixo. Você joga pra cá, você perde um pouco de intensidade. Pra fazer em pé, melhor fazer com elástico. Aí agora você pode perguntar. Caio, e aquelas cadeiras da academia lá que a gente senta e abre a perna. Aí tem gente que faz inclinado. Eu já vi blogueira fazendo com o bração lá na frente assim. E aí fica. Gente, sinceramente, é mais eficiente você fazer dessa maneira que eu tô mostrando aqui do que fazer a própria cadeira. Acreditem ou não. Então, apesar do maquinário ser específico pra trabalhar isso e tudo mais, é mais eficiente fazer da maneira que eu tô mostrando aqui pra vocês. Ou no chão com caneleira ou com elástico do que a própria cadeira. Quer dizer que a cadeira é ruim, que não presta, que tem que jogar fora, jogar fogo? Não. Mas eu faria da maneira que eu expliquei aqui pra vocês. Pelo menos é assim que eu faço, tá? Então você consegue ter um trabalho mais efetivo do que na cadeira em si. A cadeira é bom pra colocar mais peso. Mas esse exercício não é um exercício que dá pra pôr muito peso. É um exercício que você coloca um peso mais reduzido mesmo. Pra fazer com técnica, com qualidade, com concentração. Tá bom? Então, exercício excelente pra corredores, pra quem tem problema no joelho, pra quem até quer melhorar o aspecto do glúteo, até é. Só que, entenda que você fazer esse exercício pra ganhar glúteo não vai funcionar se você não faz o quê? A base bem feita. Qual que é a base bem feita pra ganhar glúteo? Quais são os top pra ganhar glúteo? Afundo. Afundo. Agachamento. Leg press é um bom exercício. Mas pra você fazer um afundo bem feito, um agachamento bem feito, um leg press bem feito, é legal você ter uma estabilidade boa. Então esse exercício aqui vai ajudar a você executar os top pra glúteo. Mas ele por si só, não é o melhor pra glúteo. Tá bom? Então que fique claro também a questão do buraquinho. Não vai tampar, tá? Vai dormir com essa. Vai dormir com essa. Pode dar o dislike se quiser. Não vai... Você pode dar o dislike, você vai continuar com o buraquinho do glúteo. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho